Boa tarde pra você! Deus abençoe sua família, Deus abençoe você. O meio-dia, o meio-dia é um momento muito, muito, muito importante, é o meio do nosso dia, mas não é só pelo fato de ser meio do dia, é por ser o momento em que o anjo anuncia a Nossa Senhora, ela vai ser a mãe do Salvador, e aí a gente tem, neste momento, um momento especial pra gente rezar o terço. Vamos rezar junto? Chama o pessoal aí, ó, vamos todo mundo, é meia horinha pra gente estar junto de Nossa Senhora e de Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A gente vai rezar hoje contemplando os mistérios gloriosos, isso, mistérios da glória do Senhor. E o primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar é a ressurreição de Jesus. Eu vou rezar esse primeiro mistério com a Nilta Varela de Sousa Maia, a Nilta de São Paulo. Nilta, boa tarde, Nilta. Boa tarde, padre. Nilta, seja bem-vinda. Estou muito feliz de você rezar com a gente aqui, viu, Nilta? Eu também, padre. Ô, Nilta, para quem que a gente vai oferecer esse texto? Agradecendo por sua recuperação. Obrigado, muito obrigado. Pelo dom da minha vida e da minha família. Em ação de graça pela minha irmã Nailde, que teve uma parada cardíaca e cuidada. E pelo fim da pandemia, os profissionais de saúde. Amém. As almas da minha família e todas as almas. Amém, amém. E agradecendo a Jesus Nossa Senhora por todas as graças. Obrigada. Ah, então vamos rezar sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Nilta, muito obrigado, Deus abençoe muito você, viu, bem? No segundo mistério, a gente vai contemplar a ascensão de nosso Senhor, e eu vou rezar esse segundo mistério com a Maria Bernadette Passig. A Maria Bernadette é de Santa Mária do Imperatriz, de Santa Catarina. Maria Bernadette, boa tarde. Boa tarde, Padre Maria. Seja bem-vinda, bem, Deus abençoe você. Seja bem-vinda, na casa da minha amiga. Muito obrigado, bem, muito obrigado. Me conta aqui, para quem que nós vamos oferecer esse terço? Eu queria rezar essa decena do terço para a minha amiga, que ela fez cirurgia. Isso. E ela passou muito bem, ela está se recuperando bem. Graças a Deus. E tem uma netinha dela que quer rezar o anjo da guarda para ela. Ah, que gracinha, que beleza. Tá bom. Como que é o nome da netinha? Toma, Toma. Lívia. Ah, que linda. Você vai rezar agora ou depois, Lívia? Agora, reza agora. Reza agora. Pode rezar agora, pode rezar. Ah, que lindo, que lindo. Agora, você vai rezar com a gente também, assim, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia no céu e hoje, pelo ano. As nossas ofensas? Ele tem ofensas. Assim como nós perdoamos? A quem nos tem ofendido? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Agora, agora. Santa Maria. Pode rezar. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, amém. Na hora de nossa morte. Na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, amém. Na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, amém. Na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendito. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Lima, muito obrigado. Que gracinha, que coisa linda rezar com a gente. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês e sua família, todos aí, viu? Que lindo, viu, gente? Que exemplo bonito. No terceiro mistério, a gente vai contemplar a vinda do Espírito Santo. E eu vou rezar com a Severina Joaquina da Luz. A Severina é da cidade de Paulista, em Pernambuco. Ô, Severina. Severina, boa tarde, Severina. Boa tarde, meu padre. Severina, seja bem... Boa benção. Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar com a gente. Viu, Severina? Boa tarde, digo eu. Pra quem que nós vamos rezar esse terço, Severina? Eu quero rezar pela saúde dos meus filhos. É de Ivan Marinalva, é disso e é de Valdem. Isso. A saúde do meu irmão, que ele teve a Covid, graças a Deus, está se recuperando. Graças a Deus. Está bem, viu? Vamos rezar por ele. É Pedro, Margarida, José, Luiz, Mariquinhas, menininha e Margarida. Então, vamos rezar por todos eles assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Você vê que não, um beijo pra você Deus abençoe a sua família, todos vocês aí, viu? No quarto mistério, gente, a gente vai contemplar a assunção de Nossa Senhora Eu vou rezar esse quarto mistério agora com a Mônica Serafim Silva Mônica de Recife, no Pernambuco também Ô Mônica, boa tarde Mônica Boa tarde Mônica, seja bem-vinda Muito obrigado por rezar com a gente, viu Mônica? Tá Mônica, pra quem que nós vamos oferecer esse terço? Eu quero rezar pela minha família Pela reivindica e pelo Senhor Obrigado, bem Pela saúde da minha irmã Isso E pela saúde da minha madrinha Tecine Tá Então nós vamos rezar assim com muita fé Com muita esperança e certeza do amor de Deus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai a nossa nossa feita Assim como nós perdoamos aquilo que nos terão pedido Não deixeis cair tentação Mas livrai do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora e sempre, amém Mônica, muito obrigado, bem, Deus abençoe você, bem, Deus abençoe No quinto mistério, a gente vai contemplar a coroação de nossa hora Ela é rainha do céu e da terra, por isso a gente coroa como nossa rainha E eu vou rezar agora com a Francisca Alves da Silva Francisca é da Cidade Novo Gama, em Goiás Ô Francisca, boa tarde, boa tarde, tudo bem, Pai? Eu tô bem, você tá bem, Francisca? Você não sabe o tanto que eu tô aqui, emocionada, por muita forma que o Senhor Eu tô tão feliz de você estar com a gente aqui, muito obrigado, viu, Francisca? De nada, Pai Pra quem que nós vamos rezar, Francisca? Rezar pela saúde da minha, pela minha saúde, pra meu lugar, pela saúde do, 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 do padre Obrigado, bem De todos os irmãos da igreja, né? Amém, amém E pela saúde dos meus filhos Isso Pra tirar toda a depressão que minha família tem Isso Tem horas que eu fiz, eu também fico com depressão também É, vamos tratar direitinho Porque eu fico lutando com eles, entendeu? Pra gente vencer Estou tudo depressivo e pela saúde dos meus netos, né? E agradecer a Deus também por tudo que Deus tem me dado Então Então Amém Vamos rezar então Olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Terra como no céu Opo nosso de cada dia e ainda hoje Perdoai nossas ofensas, assim como a nós perdoamos Quem nos ofendeu E não deixeis cair tentação Mas livra nós do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que sobe, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu Francisca, Deus abençoe muito você, viu bem? Gente, nós vamos rezar agora, quero rezar agora, quero rezar agora pela saúde da Regina do Santo Silva, rezo também nesse momento pela Alice Januário, pela Janete Ferreira Polito e pela Fátima das Graças Soares. Rezo também pela recuperação da netinha do Virgílio, a Maria Eduarda, ela tem sete aninhos, passou por uma cirurgia ontem, está assistindo a gente agora lá no hospital e está passando muito bem, está passando muito bem, ela tirou o apêndice, né? Por causa que teve um apendicite e ela está muito bem, a gente agradece a Deus. Quero rezar nesse momento também pela vítima dos... Gente, os bombeiros dizem agora que são 40 mortos, 40 mortos, um acidente horrível que aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira, na região de Avaré, na região de Avaré ali, o ônibus que levava funcionários de uma fábrica de jeans, né? Se chocou com uma carreta, chocou de frente, né? Nesse momento os bombeiros já nos indicam que são ao menos 40 mortos, é muita, é uma tragédia, é uma tragédia. A gente reza por todos eles, por todas as famílias pedindo ao Senhor para que abençoe, tá bom? Rezamos sim, viu gente? Rezamos por todos, por todos eles, tá bom? Mas hoje, olha, também quero agradecer a vida da Odete e da Olga Castro. Olha, elas fazem aniversário, olha as duas ali, olha ali, a Olga e a Odete Castro. A Olga que mora em Portugal, não, Odete, a Odete mora em Portugal, é dentista lá em Portugal, olha lá que beleza. São gêmeas, são gêmeas, olha aí que beleza. Olha lá, fazendo aniversário, não vou falar quantos anos ela tá fazendo, não. Mas vou falar, 32 anos as duas tá fazendo aniversário, 32 anos aí, olha, que beleza. Vamos rezar? Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrima. Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadoso, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Três horas hoje tem encontro marcado com você, três horas hoje tem, ó bendita hora, a gente tem muita coisa para conversar, e olha o programa hoje, tá maravilhoso. Três horas a gente encontra, seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Luz que me ilumina o caminho